E, galera, primeiro vazou o CS2. Todo mundo falou vazou, vazou, vazou. A galera achando o arquivo disso, o arquivo daquilo, pipipi, popopó. Beleza, confirmaram. CS2 é real, CS2 está aí, vai ser a revolução, tal, não sei o quê, né, a Valve. Só que um leaker já falou que vagabundo já conseguiu acesso aos arquivos do CS2 e já vai botar disponível para baixar pelas alternativas aí verdes, né? As suspeitas arrependem um torrent que os arquivos do jogo existiam, mas só foram confirmadas na última quinta, dia 23, graças a um leaker que trouxe provas cabais da veracidade do material. Ele explicou lá. E está aqui, ó. No texto publicado por Arte Yamamoto, é possível ver a lista de conteúdo extraído do beta fechado do CS2 e disponibilizada via torrente por terceiros. O pacote é um pouco menos de 19 GB e tem 2.664 arquivos, traz até o executável da prévia do CS2. Para demonstrar que o material é real, o internet revelou que os itens incluídos no download traz a assinatura digital da Valve. De quebra, utilizou o emulador da Steam para rodar a jogatina como se ela estivesse hospedada nos servidores da empresa. É, rapaziada. Não tem jeito, né, bicho? Os caras conseguem achar. Os caras conseguem achar. Mas assim, vazar o jogo é um pouco demais, né? Vazar a informação, vazar os códigos. Bem, agora vazar o jogo inteiro. A Valve tem que ver onde foi esse buraco aí que saiu esse negócio. Porque vazar o jogo inteiro é complicado.